E agora chegou a vez de conferir essa máquina, o Renault Captur, a novidade aqui também. Eu queria que você falasse o que tem de novo nesse carro para a versão anterior, essa de 2022. Exatamente, o Captur veio com um diferencial muito grande, que é a questão da motorização turbo, com a motor 1.3 de 170 cavalos de potência e claro com a combinação do novo câmbio também, um câmbio de 8 velocidades, proporcionando assim o melhor conforto e o maior potência para o consumidor. Essas rodas aqui também são de liga leve, são muito bonitas, quais são elas? Isso, essa é uma roda 17 diamantada que está vindo excepcionalmente nessa versão da Captur, uma roda alta, ajuda a questão de melhorar o ângulo de ataque do carro, então realmente vem somando questão de desempenho, questão de aparência do carro, com o melhor que a Renault pode estar oferecendo para o consumidor. Lucas, é um carro bonito, é um carro família, mas vamos mostrar esse bagageiro aqui, para quem quer viajar é uma oportunidade excelente, eu queria que você mostrasse para a gente e falasse um pouquinho sobre ele. A Captur possui um bagageiro de 435 litros, um bagageiro amplo, muito grande mesmo, com um banco bipartido, então assim, capacidade de carga vai ser realmente excelente, podendo ampliar ainda mais deitando um terço ou dois terços do banco, assim como o cliente desejar. Olha só que bacana! E agora nós vamos conferir esse carro por dentro, para você ver todos os detalhes do interior desse veículo, que é muito bonito, viu? Bom, e agora a gente vai fazer o teste aqui no Captur, lembrando que o Captur é um carro que ele veio para concorrer nessa categoria SUV, eu queria que você falasse um pouquinho, que é um, assim, visivelmente a gente nota que é um carro luxuoso, né? Não é um carro básico, até nos detalhes, nos acabamentos, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre essa versão. Exatamente, o Captur é um carro que veio para essa categoria de SUV, justamente para brigar entre os maiores, né? É um carro de extrema tecnologia, um carro que também mudou, reestilizou, assim como o Kwid, ele reestilizou esse ano, trazendo contigo um motor turbo de 170 cavalos de potência, então você vai sentir bastante isso, sem contar com ajuste de câmbio, com câmbio CVT de 8 velocidades. Um carro que ele é, nessa versão Iconic, ele é bem alto o índice de tecnologia, na questão de conforto, acabamento, justamente para tornar o ar um pouco mais premium, né? E melhorar o conforto, assim, do consumidor. E é muito importante, assim, a direção, né? A direção de um carro tudo, uma direção leve, um carro levíssimo, assim, para você dirigir, né, Lucas? O Captur, ele conta com uma direção 100% elétrica, progressiva, né? A gente, conduzindo, a gente consegue sentir que você tem um domínio total da sua direção. Lembrando que é um carro que conta também controle de estabilidade, assim como o Kwid, né? Para te auxiliar em viagem, ou até mesmo em perímetro urbano, para ter uma condição mais segura, né? Qual que é a potência desse carro, Lucas? Esse carro, ele conta com 170 cavalos de potência, com 27 kT. Então, assim, na categoria dos SUVs, principalmente no Flex, é, sim, um dos mais fortes, mais potentes, né? E vai te entregar muita capacidade de velocidade, de arranque, né? Justamente com essa combinação de motor e câmbio que ele tem. A gente tem também a questão da potência, vamos falar, motorização, né? Qual que é a desse veículo aqui? O Captur é uma motorização 1.3, certo? Turbo, né? Um carro, como eu te falei, de 7 kT, então muito forte, muito explosivo, né? A gente tem uma arrancada muito grande, a gente tem um índice de aceleração muito bem distribuído, né? Justamente para trazer a questão de segurança e ultrapassagem, essas coisas que a gente sabe que precisa de uma potência extra do motor. E hoje, nessa categoria SUV, qual que é o ranking dele hoje, nacional? O Captur, ele está sempre brigando entre os topos, né? Lembrando que a gente tem na própria marca um concorrente direto, que é o Duster, né? Que também está vindo no turbo, mas nessa categoria é um carro que está sempre ali se destacando entre os cinco topos ali, com certeza, né? É uma categoria mais difícil, acredito eu que no ramo automobilístico é a mais difícil do mercado, né? E visto que toda a concorrência vai ter um ou dois modelos para competir aí. Então, assim, o Captur vem trazendo esse diferencial em acabamento, diferencial em motor, justamente para estar se mantendo sempre entre os primeiros. E eu senti bastante o arranque aqui, você falava que potência, né? E ele, você, realmente, uma direção bem leve, levíssima, assim, e você aperta aqui o acelerador, ele anda, ele anda muito... Esse é um carro realmente muito potente. Juntou a combinação entre potência e a questão de acabamento, a gente pode ver que a gente tem uma mídia muito bem definida, né? Sistema Apple CarPlay e Android Auto. A gente tem o acabamento do carro todo no soft touch. Então, assim, juntou tudo. Questão de motor, questão de design, questão de acabamento, justamente para tentar agradar o consumidor, né? Lucas, gostei desse carro aqui. Está saindo em faixa de quantos hoje no mercado? O Captur, ele tem algumas versões, né? A gente pode estar te dizendo que o Captur existe, ele, a partir do seu 142 900, né? É um carro que, nessas mesclas de versões, a gente vai ter alguma variação de preço. Mas, obviamente, vindo até a concessionária, a gente consegue ajustar, consegue estar pegando o seu usado como forma de pagamento, né? Para estar tentando fazer essa venda e fazendo você sair com um carro muito potente e realmente vai valer a pena. Lembrando, assim, essas formas de pagamento, né? Às vezes a pessoa já tem um Renault e quer fazer esse upgrade. É muito importante isso também, né? Já pode, já pensando, começar em 2022 aí com um carrão desse, né? Isso, isso. É muito comum nessa categoria o cliente dar um carro de entrada por se tratar de uma categoria mais cara, né? Os carros top de linha, vamos colocar assim, então é muito comum essa troca. E a Renault sempre ajudando e auxiliando esse cliente, né? A estar fazendo essas trocas, disponibilizando planos incríveis de financiamento, pegando também o seu usado como forma de pagamento com uma excelente avaliação, né? Que é isso que tem se destacado bastante aqui na cidade, que eu vivo frisando, que a Renault, ela quer realmente pegar todo mundo, quer pegar o cliente de todas as marcas. Então, pra isso, a gente precisa fazer uma proposta excelente no usado do cliente pra estar trazendo ele pra marca. Então tem que passar aqui, aproveitar, assim, até pra eu que não sou, assim, o melhor motorista do mundo, é um carro, assim, excelente. Eu gostei, eu tô até pensando em trocar o Uno da TV por esse aqui. Será que a gente consegue? Justíssimo, justíssimo. Com certeza consegue. É um carro muito fácil, de dirigibilidade muito fácil, com o câmbio CVT, você não tem arranque grosseiro, né? É um carro muito fácil de condução. Então, assim, dá certamente pra trocar o Uno e com certeza vocês vão fazer um excelente trabalho tendo um Captor. Tem também um bagageiro grande, né, Lucas? Isso, o Captor conta com um bagageiro de 435 litros, um dos maiores também da categoria, com maior ângulo de ataque também. Então, assim, é um carro que foi totalmente projetado pra atender qualquer público, né? Seja representante comercial, seja o pai de família, seja mãe de família com suas compras imensas. Então, assim, é um carro que vai atender toda a categoria, sem sombra de dúvida. Eu vendo aqui, dá pra andar com a família inteira. Tem um bom bagageiro, que isso é importante também quando você pega um carro intermediário, um carro de luxo igual esse, né? E é sempre importante você, na hora que vai comprar um carro, se atentar a esses detalhes, né? Porque muitas vezes você tem muita tecnologia, mas não tem espaço, por exemplo. Correto. Existem marcas que costumam fazer exatamente isso, investir em tecnologia e esquecer de algumas coisas essenciais do carro. A Renault já tem esse diferencial que procura ser prático, direto, de um carro que realmente vai te servir. A gente tem que usar o carro como uma ferramenta de trabalho, o lazer. Então, a gente tem que ter um carro capaz de suprir nossas necessidades e, obviamente, entregar o conforto e a segurança que a gente merece. Olha só que bacana. Esse painel aqui também é um diferencial dele, né, Lucas? Eu queria que você explicasse também. Da versão anterior pra essa, o que mudou aqui no painel do veículo? Isso. O carro, como eu mencionei, ele tem todo um soft touch, material mais premium, um sistema de multimídia bem completo. Lembrando que essa versão a gente conta com um sistema de câmera multivill, onde a gente tem uma câmera dianteira, uma câmera de ré e uma câmera em cada retrovisor. Então, assim, justamente pra melhorar a questão de segurança do condutor, né? A gente tem um sistema de ar-condicionado automático, regulável. Então, assim, realmente compensa muito. Lembrando que a gente conta com o sistema Eco Mode, que é o sistema de economia da Renault, onde vai melhorar de forma significativa esse consumo de combustível também. Salientando que é o carro flex, tanto no álcool que na gasolina. Isso é importante também na hora de comprar um veículo... Assim, eu coloco o luxo, né, porque aqui a gente tem um veículo diferenciado. Essa questão do flex também auxilia bastante, principalmente a economia. Qual que é a questão econômica desse carro? Então, de acordo com o Inmetro, ele vai estar aí na base do seu onço, mais ou menos, de consumo. A gente sabe que o carro automático depende muito do condutor, né? Mas nessa categoria de carro grande, você pode apostar, sem sombra de dúvida, o Captor, linha Dancer, que é outro carro da linha grande da Renault, vai te entregar um carro com um motor com excelente potência e uma economia muito grande. Então, realmente não vai se arrepender. Quem tem Renault não costuma sair. Olha só que bacana! E agora, para a gente finalizar, Lucas, a sua avaliação, né? Porque você disse que se o motorista for ruim, você para e você dirige, né? Eu queria que você fizesse a avaliação. Não, certamente. É uma condição muito tranquila. Tranquila mesmo. Esperamos que você tenha gostado do veículo. Esperamos que você volte mais vezes ao grupo, à loja, para estar experimentando os novos carros, conhecendo de fato os nossos carros. Até porque a Renault está instalada há pouco tempo em Vileira, né? Tem dois anos e pouquinho, desde novembro de 2019. Então, realmente vale a pena você estar visitando a gente com mais frequência, né? E fortalecendo cada vez mais. E como que tem sido assim a adesão do Villanense? O Villanense tem procurado a Renault aqui e tem se interessado pela marca? Eu costumo falar que a resposta está nas ruas, né? A gente vê um número significativo de Renault, desde que a gente abriu. Desde o Quid, que é o queridinho do Brasil, aos carros mais luxuosos. Então, o Villanense tem abraçado muito essa causa, né? A gente tem bastante clientes de outras marcas vindo para a Renault, justamente pelo que eu te falei. Questão de avaliação de usado e, claro, a parceria com o Bruno e Renault, favorecendo assim, proporcionando o melhor plano de financiamento. Olha aí que bacana! Então, essa foi a experiência para você que está assistindo. Espero que tenha gostado. Eu gostei muito do carro de dirigir aqui. Foi muito gratificante poder entrar nessa máquina. Eu vou usar a máquina, Lucas, porque é um carrão mesmo, não é um carro básico, não. E muito confortável. E você que está assistindo, pode vir também fazer aí o seu test drive, conhecer melhor a Renault aqui em Vilena, que com certeza você vai fechar um bom negócio. E você que está assistindo, não é um carro básico, 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 não é um carro básico.